E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu trago pra vocês diversas curiosidades sobre o filme Um Sonho de Liberdade. Sem dúvidas algum, o filme Um Sonho de Liberdade é um dos filmes mais aclamados dos anos 90. E olha que essa década, cara, teve muito filme foda. Um outro mérito desse filme é figurar na lista das melhores, se não a melhor adaptação de um trabalho ali do escritor Stephen King, que já teve dezenas de obras adaptadas pra filmes, algumas não muito boas, diga-se de passagem, viu? Mas antes de mais nada, já vai ativando aquele sininho que tem aqui embaixo, galera, pra poder receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, valeu? Agora vamos às curiosidades que é o que realmente interessa. E se eu contar pra vocês que o Stephen King nunca descontou o cheque que ele recebeu pelos direitos de adaptação de sua história? Pois é, o King sempre foi muito generoso quando o assunto era os direitos autorais de suas obras e durante um tempo ele liberava esses direitos pra cineastas iniciantes por apenas um dólar. E a parada não foi tão ali diferente com O Sonho de Liberdade. Ele gostou ali do trabalho do Darabont e os dois acabaram estreitando laços, firmando ali uma certa amizade. E pelos direitos, né, de adaptar ali um sonho de liberdade, o Darabont deu um cheque a ele de 5 mil dólares. Bem menos do que esse roteiro merecia, convenhamos. O King guardou e depois de um tempo ele emoldurou o cheque e enviou de volta pro Darabont com os dizeres caso você precise de dinheiro pra fiança. Amor, Steve. O cara é um fanfarrão, né? Tom Rainer foi um bom diretor que teve a sorte de adaptar algumas obras do Stephen King como Conta Comigo e Louca Obsessão. Como se não bastava se ao ver o roteiro que o Darabont havia escrito por Um Sonho de Liberdade, ele tentou comprá-lo por 2.5 milhões de dólares. O roteirista chegou até a cogitar aceitar essa oferta feita pelo Rainer, mas ele acabou enxergando naquele projeto a sua grande chance e optou por recusar esse dinheiro todo e ele mesmo dirigiu o filme e foi uma escolha mais do que acertada. Darabont afirmou em entrevistas que uma das suas grandes inspirações ao fazer Um Sonho de Liberdade foi o filme Os Bons Companheiros de Martin Scorsese. Mito. Ele chegou a dizer que enquanto estava filmando ele revia o filme do Scorsese pra se inspirar no uso ali da narração em off, técnica utilizada também ali no seu trabalho em Um Sonho de Liberdade. Morgan Freeman está indiscutível em seu papel, porém outros grandes atores foram cogitados pelo estúdio para interpretar o Red, antes que o Freeman fosse ele realmente o escolhido. E dentre eles, nomes como Robert Hedford, Harrison Ford, Clint Eastwood e Paul Newman. Só os grandes, só os medalhões. E ainda falando ali do personagem Red, no livro ele é descrito por King como um irlandês ruivo. Porém Darabont, desde que começou a trabalhar no roteiro, já estava ali pensando no Freeman pro papel. Não só por sua boa presença em cena, que a gente tanto sabe, mas também por sua voz tão marcante. No filme eles chegam até a fazer uma piadinha sobre isso, quando perguntam por que Red? E ele responde, talvez porque eu seja irlandês. Sabe a cena em que é mostrada a ficha do Red na prisão, onde vemos ali um jovem Red? Então, logicamente aquele não é o Morgan Freeman, pois ele já tinha 854 anos naquela época. E o jovem da foto é ninguém menos do que Alfonso Freeman. Sim, Alfonso Freeman, o filho de Morgan Freeman. Antes de baterem uma artéria e escolherem o Tim Hobbs como protagonista da história, dando vida ao Wade Dufresne, alguns nomes de peso ali, não tanto peso na época, mas hoje em dia, tiveram ali em algum momento considerado pro papel. E nessa lista tinha, por exemplo, nomes como Johnny Depp, Nicolas Cage, Tom Cruise, Kevin Costner e Tom Hanks. Porém, acabou ali não dando certo com nenhum deles, né? Alguns recusaram por conflitos de agenda, como, por exemplo, Tom Hanks, que foi fazer Forrest Gump. E o próprio Darabont desconsiderou alguns outros e a parada acabou caindo mesmo na mão do Tim Hobbins, que manda benzaço. O set do filme, que fica em Ohio, foi mantido após as filmagens e hoje funciona como um museu. O local, que já foi um reformatório e funcionou como a prisão de Shao Shen, que no filme estava prestes a ser demolido quando a produção escolheu ele como locação. E o filme acabou ganhando um carinho tão grande do público que eles resolveram por manter boa parte das locações daquela região. E atualmente ele funciona mais ou menos como um local pra ser visitado por turistas. E falando em locações que se mantiveram depois das filmagens, aquele muro onde o tesouro do Red ali tinha sido escondido foi construído especialmente pro filme. E depois das filmagens ele ali acabou permanecendo no local por vários anos, até que o fazendeiro, dono do local, resolveu vender todas as pedras do eBay. Uma por uma. Ele ganhou muito dinheiro. O jornal Independente fez uma pesquisa no ano de 2013 com o tema Os filmes mais injustiçados do Oscar. E O Sonho de Liberdade foi eleito o mais injustiçado de todos. No ano que ele concorreu na categoria de melhor filme, em 1995, o vencedor foi o Forrest Gump. Eu devo dizer que eu adoro Forrest Gump assim como O Sonho de Liberdade. E os dois estão na minha lista de filmes favoritos. E é muito difícil opinar qual merecia mais do que o outro ali. Esse foi um daqueles anos que você não sabia pra quem torcer, pra que lado ir, porque além dos dois, por fora tinha Pulp Fiction concorrendo. E eu acredito que esse tenha sido um dos anos mais difíceis pra votar em melhor filme na história do Oscar. Em 1994, ele é conhecido como um dos anos com o maior número de excelentes filmes lançados. Não é brincadeira não, viu? Bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa aí a roquidão. Eu espero que vocês tenham curtido. E se por acaso ainda não viram O Sonho de Liberdade, não perca mais tempo e assista, por favor. É um filme lindo. Vai deixando seu joinha aqui embaixo, por favor. Se inscrevam no canal se vocês são novos por aqui. Eu tô indo nessa recuperar minha garganta. Foi lindo aquele abraço. E até a próxima sessão, galera. Tchau.